Já estava a tremenda, as equipas a Jorzinhos, o Sporting que não privava a ganhar títulos, já estava uma campanha, a campanha, a Jorzinhos, gostava muito dinheiro ao Sporting, para ficar entre sempre, para ficar aí, para ganhar títulos, para ficar entre sempre, e agora toda a gente diz sim, este treinador dá um abraço a ver, é lá.